Carlinhos Cachoeira chegou na distribuidora de remédios às 8h15. Ele estava acompanhado de um motorista, mas na empresa a ordem era que não fosse passada nenhuma informação sobre ele. Eu queria saber se o Carlos Augusto Ramos já chegou para poder trabalhar. A gente não é autorizado a passar a informação. O vigia que estava finalizando o plantão e indo embora para casa também falou pouco. Subisse e chegou aí não, mas ele já está chegando, eu não sei. Mas ele foi contratado, o senhor escutou alguém falando? Não, ele foi contratado. Viu no jornal também, foi contratado. O senhor não viu ele hoje não? Não. Ele não viu não, porque eu fico lá de fora. Carlinhos Cachoeira foi contratado por uma empresa que distribui remédios em todo o Brasil e atende hospitais privados, UTIs e farmácias. Ele será coordenador comercial e vai ganhar 6.500 por mês. O bicheiro estava preso no núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia e foi solto na última quinta-feira, de onde saiu direto para o condomínio fechado, onde mora com a família. Na sexta-feira mesmo, a polícia esteve aqui na empresa e fez uma vistoria que foi acompanhada pelo advogado de Carlinhos. Somente depois desta vistoria é que a polícia autorizou a empresa a receber o novo funcionário. A mudança de regime fechado para o semiaberto foi em cumprimento a uma decisão do STJ. Ele foi condenado por fraudes na Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Agora, graças ao emprego, além de estar no semiaberto, Carlinhos Cachoeira também tem o direito de dormir em casa. Isso graças a uma portaria que atende todos os presos do semiaberto que trabalham de carteira assinada. A regra foi criada depois que no primeiro dia do ano, uma rebelião na colônia agroindustrial, o semiaberto de Aparecida de Goiânia, deixou nove mortos de maneira brutal. O bicheiro está sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica.